Um ótimo dia pra vocês, estamos no ar, hoje é sexta-feira, ainda bem, ô que beleza, vou fazer um dia maravilhoso, tem muita informação, por exemplo, a gente gosta de falar de saúde aqui, quais foram os famosos que mais emagreceram nos últimos tempos? O Vladimir fez um top 5, os 5 famosos que mais emagreceram nos últimos tempos, olha o topete dele, meu Deus do céu, mas é pra falar bem, é, ele veio hoje preparado pra dizer que o pessoal emagreceu, ele não vai falar, emagreceu demais, tá muito magro, não, não, ele vai mostrar quem emagreceu direitinho, quem tá em forma, top 5 do Vlad hoje fala de emagrecimento, tem ainda as dicas especiais da Dedeça pra acabar com as estrias, olha, todo mundo, todo mundo vai prestar atenção, tô olhando a Mari ali, é um assunto que toda mulher quer saber, todo mundo se interessa por isso, e a Dedeça vai dar todas essas dicas pra você, sabe aquela mancha que nunca sai da tua roupa, aquela que você fala, ih, perdi, perdi a camisa, perdi a camiseta, perdi, ah, não, o nosso doutor tira manchas, resolve esse problema pra você, são apenas um dos assuntos de hoje, alguns dos assuntos de hoje, e tem ainda risotos especiais na culinária do Edu, e muito mais, e a gente já começa com este top 5 das celebridades que mais emagreceram, certo Mari, bom dia! Certo, Zucca, e eu quero saber o que foi que esses famosos fizeram pra ficar magros, bom dia, Vlad, você vai contar pra gente? Bom dia, Mari, vou contar sim, tudo o que eles fizeram, porque olha, são transformações surpreendentes, famosos, alguns que recorreram a cirurgias, e outros somente a base de reeducação alimentar. Já cheguei e eu quero saber também, vamos lá, tem vários tipos então de emagrecimento aí? Tem, tem vários tipos, algumas cirurgias polêmicas, outras tradicionais, e as pessoas que acabam, de todas essas pessoas que mudaram, eu aprendi uma coisa, principalmente, aumentar o consumo de líquidos, tomar muita água durante todo o dia, e comer de 3 em 3 horas, esse é o segredo fundamental de todos os famosos do nosso top 5. Tá bom, muito bom. Quinto lugar, quinto lugar, vamos começar pelas mulheres. Pelas mulheres. Quinto lugar, uma famosa imagem dela. Vamos ver a imagem dela. Aqui, o pessoal de casa tentaria adivinhar, olha aí, ela emagreceu 25 quilos em apenas 3 meses. Uau! Quando ela veio pra São Paulo, ela começou a trabalhar aqui, ela conta que engordou 30 quilos. Por quê? Quando veio pra cá? Quando veio pra São Paulo. Então ela não é de São Paulo. Não é de São Paulo, veio pra São Paulo, engordou 30 quilos, por conta... Ela não tinha uma dieta regrada, né? Ela não praticava atividades físicas, e por conta da ansiedade, começou a comer. Ela fez uma reeducação alimentar, e conseguiu emagrecer 25 quilos em apenas 3... É incrível! Mas bom que ela tava com acompanhamento médico, né? Deve ter. Isso é super importante. Ela teve uma dieta rigorosa no começo, que aí ela teve que tirar, ela intercalava refeições sem carne, sem glúten e sem lactose. Tá. E aí ela passou por drenagem linfática, vibrolipo... O que que é vibrolipo? É aquela... É o aparelhinho, é. É o aparelho, né? E também trocou as próteses de silicone. Como ela emagreceu, ela teve que trocar as próteses de silicone. Renovou tudo, Fabián, deixando de ter mais palpite. Tem mais palpite, sim, viu, Zuka? E agora, os telespectadores estão achando que é desse meio de televisão. Eu sei que não é a Mariana Leão, porque ela sempre esteve em boa forma. Olha, minha amiga, maravilhosa. Agora, o palpite, olha só, da Maísa, que é de São Bernardo do Campo, para Patrícia Poeta. E outro palpite é do Juarez, ele é daqui de São Paulo, da Zona Leste, ele acha que é a Fabiola Gadelha. Uia! Alguém acertou já? Já acertaram. Já? Já acertaram. Vamos ver quem é, então? Vamos revelar, mostra aí. Vai lá, de novo, quem é? É a Fabiola, maravilhosa! Sabe quem pediu para ela emagrecer? Quem? O Marcelo. O saudoso Marcelo Rezende. Já foi? Ele olhou para ela um dia no Cidade Alerta e falou, Fabiola, você está muito ofegante nas suas matérias, você precisa emagrecer. E aí que ela procurou a auxílio dos profissionais. E pela saúde, ele falou, eu achava que ela estava ofegante. É, estava ofegante. Não estava conseguindo concluir as matérias direito. Ela falou que era ansiosa. E aí agora ela pratica atividades físicas, caminhadas leves e toma muita água. Então esse é o segredo de beleza de Fabiola Gadelha, Rabo de Arraia, que conseguiu emagrecer 25 quilos em milagrosos três meses. Arrasou. Olha ela dançando. Olha ela dançando. Ela dança também. Ela dança, ela pratica atividades físicas. Ó, exercícios três vezes por semana para chegar aos 75 quilos. Arrasou, Fabiola. Olha que transformação, hein? E a dança é a cara dela, porque leva alegria, bom humor, alto astral. A cara da Fabiola e a gente fica feliz por saber que você está mais saudável. E está gostosa, está bonitona. Em quarto lugar, Vladimir, nesse seu ranking dos famosos que perderam peso. Homem e mulher, é um homem. Homem, vamos lá. Muito conhecido. Muito conhecido. Sabe o que ele precisava fazer? O quê? Ele precisava encomendar a roupa dos Estados Unidos. Está brincando. É. Ele chegou a usar calça 58. Ele chegou a usar calça 58. E aí, conforme ele foi emagrecendo, ele chegou a usar calça do tamanho 46. Tem foto dele para a gente ver? Cadê? Vamos lá, jogou. Olha aí. Ah, tá pá. Essa aí já vai. Essa não tem nem graça. É baba do quiabo esse daí. Essa não tem nem graça. Essa não tem nem graça. Ó, Betão, você tinha que ter escondido o relógio. A mão na cintura, a fichinha na mão. Essa foi uma fichinha no microfone. Entregou, entregou. É louco mesmo. Essa ficou muito fácil. Fabiana Teixeira, você tem algum palpite? Quem será esse famoso Fabiana Teixeira? Então, o pessoal está muito na dúvida aqui, sabe? Nossa, nossa. Mas o André, que é do Rio de Janeiro, ele tem um palpite bom. Vai. Ele acha que é o Fausto Silva. Ah, o Fausto Silva. Como ele descobriu? Não sei. Será? Será que ele usa roupas importadas? Mas, Vlad, conta pra gente quanto que ele emagreceu. Quais são os dados que você atendeu? O Fausto, o Fausto, ele usava a calça 58 e passou por 46. Você já revelou que o Fausto? Não, a gente estava com a dúvida, né? Sim. Né? O cara, não tem como não. Não tem como não. Olha a diferença do Fausto. Porque, assim, na verdade, o Fausto leva uma vida muito discreta. Ele não costuma falar sobre emagrecer, sobre engordar. De vez em quando ele brinca. Ele não gosta de falar da intimidade dele. Da intimidade dele. Ele é bem reservado. Já fui acusado de gordofobia por fazer aquelas piadinhas, chamar as crianças gordinhas de Faustinho. Tem toda essa lenda, né? Uma balé. É, na verdade, pelo amor de Deus, é um cara super querido. E ele brinca. É exemplo do que faz Silvio Santos. Ele é um querido, Fausto. Mas agora, sem brincadeira... Ele tinha emagrecido bastante e ele agora encontrou um meio termo que acho que ficou melhor pra ele, né? Em 2009, ele fez uma cirurgia polêmica na época e ele emagreceu rapidamente 32 quilos. Então, Vladimir, qual foi a cirurgia polêmica que o Fausto Silva foi submetido? Ele passou por uma gastrectomia vertical com interposição do hílio. Mas o que é isso? O hílio é o finalzinho do intestino delgado. É aquele famoso atalho. Ele fez o atalho. O atalho. Ali é produzido o hormônio que controla o diabetes. Então, ele passou por essa cirurgia porque muitas pessoas procuraram essa cirurgia que, na verdade, ela é recomendada pra pessoas portadoras de diabetes e não para emagrecer. Então, por isso que causou aí essa polêmica. E, ah, é regulamentada? Não é regulamentada? Mas ele fez aqui em São Paulo, no hospital tradicional e foi reconhecida sim. E foi uma cirurgia polêmica. O importante é que ele tá saudável. Ele tá bem. Tá tudo certo. Ele teve a imagem usada pra vender remédio. Ele chegou a perder, com a cirurgia, 40 quilos. E até o Silvio Santos brincou, como ele também brinca, que ele ficou mais feio. Você acha que o Faustão ficou mais feio? Tá ótimo. Faustão, você tá ótimo. Meu amigo, um abraço pra vocês. Cara, gente boa de tudo. Terceiro lugar. Terceiro lugar, nós vamos falar de mais uma mulher. Mas, Betão, cuidado com a foto agora, hein? Não vai mostrar se ela usa relógio. Porque senão o pessoal de casa vai adivinhar muito fácil. Vai lá. Mas essa famosa, ela já se envolveu em algumas polêmicas. Pode mostrar a foto. Mostra aí. Ah, pronto. Essa aí não dá pra adivinhar mesmo. Olha a diferença do antes e do depois. Ela falou o seguinte. Não tenho paciência pra fazer dieta. Por conta da gravidez, olha só, ela chegou a pesar 115 quilos. 115 quilos. 115 quilos. E ela é muito alta, vou adivinhar. Ela não é alta. Na televisão aparece aquele mulherão. Mas, pessoalmente, você vê que ela tem uma estatura mediana. Tá bom. Ela andava embaixo do braço com uma garrafa térmica com sopa. Ela falou, eu não aguento mais fazer dieta. Mas agora vou fazer a tal da dieta da sopa, ok? Ok. Fez a dieta da sopa. A Mariana gosta. Eu adoro essa dieta da sopa. Como é que é a dieta da sopa? Da sopa, você vai lá e come. Mas não deu certo a dieta da sopa. Espera aí, vou fazer o seguinte. Fabiana Teixeira, eu quero saber. Agora, dessa vez, não revelaram na imagem. Tem palpite aí já ou não? Tem palpite. Mas pelas dicas do Vlad, eu acho que a Marisa, que é de Santa Catarina, está no caminho certo. Vai. Ela acha que é a cantora Solange Almeida. Solange Almeida. Aguarda. Não fala nada. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um tempo pra você. Você manda seu palpite no 119-8369-2236, 119-8369-2236. Quem é esta famosa que perdeu? Ela perdeu. Ela chegou a pesar 115 quilos e em um ano emagreceu 43 quilos. Uau. 43 quilos. A gente revela logo depois do intervalo. A gente já volta. Ela perdeu 43 quilos no ano. É muita coisa. A gente já volta. Estamos de volta. Olha, é o desafio do Top 5 que o Vlad fez aqui, de famosos que emagreceram bastante nos últimos tempos. E a gente está na posição número 3, que é uma famosa, que em um ano ela emagreciu 43 quilos. 43 quilos. Ela não tinha mais paciência pra fazer dieta. A dieta da sopa não deu certo. Ela tentou fazer a dieta da sopa. Ela falou que estava com a garrafa térmica, com a sopa debaixo do braço pra sempre. Vai pro restaurante e a sopa. Vai dizer a sopa. Ela falou, não aguento mais. Aí o que ela fez? Vai. Em 2013, ela fez a cirurgia de redução do estômago. Tá, bariátrica. Só que o que acontece? As pessoas costumam falar que eles acabam promovendo a cirurgia. Todos os famosos falam o seguinte, não foi promoção, foi necessidade. Aí, quando ela estava nesse processo pra fazer a cirurgia, o que ela precisou? Ela precisou cortar os açúcares, os refrigerantes, as bebidas alcoólicas, que ela gostava de tomar as pinguinhas e as frituras. Cortou tudo. Ela eliminou. Ela falou assim, não tem esse meio termo. Depois que você faz a cirurgia, depois que você se reeduca, você consegue comer um pouquinho de cada coisa por vez e não precisa eliminar tudo. Uma quantidade que não vai fazer mal. Exato. Fabi Teixeira, tem mais palpite? Tenho mais palpite sim, viu, Zuka? Fala, More. Tenho palpite pra duas atrizes aqui. Tem o palpite da Márcia, que é de São Paulo, para a Solange Couto. E tem o palpite do Wellington, que é do Rio de Janeiro, para a Fabiana Carla. Opa! Eu acho que tem uma pessoa que acertou aí, hein? Ela é atriz. Ela é atriz. É. Ela é atriz. Alguém acertou, Velasmi? Já acertou. Vamos revelar? Diogo, quero ir com você, parceira. É a Solange Couto. É a Solange, maravilhosa. Ela hoje usa biquíni fio dental. Querida amiga, um beijo no seu coração. Olha, gente, que gata. Olha que diferença. Olha só. Hoje ela pratica atividades físicas, ela abriu uma academia de crossfit, ela faz caminhada, ela tá curtindo o filho Benjamim, porque ela fala que engordou depois da gravidez. Ela ganhou uns quilos que ela não conseguia eliminar de maneira alguma após a chegada do filho Benjamim. E aí, ó, olha ela praticando crossfit. Ela é a proprietária e também é a garota propaganda da academia dela, ó. Que bacana. Olha aí. E ela dança também, participou da dança dos famosos. É legal isso, né? A pessoa ter uma academia de crossfit, depois de ter feito uma reeducação alimentar, porque se ela é a garota propaganda, ela jamais vai poder engordar, né? Exatamente. Que legal, bacana, Solange. Um beijo no teu coração, minha amiga. Adoro você. É uma querida. Olha só, determinação, foco, persistência e seguir as recomendações médicas. Não adianta você tentar fazer o que os famosos fizeram. Não, tem que ir no médico. Cada um tem um organismo, né? É de um jeito, é. Cada pessoa responde de uma maneira. Uns engordam, outros emagrecem. Então, vamos buscar aí uma... Esse famoso buscou recomendação médica. Recomendação médica. É um homem. Vai lá. Ele pesava, olha só, em 2014, 150 quilos. Quero ver o antes e o depois dele. Olha, que diferença. Não, Flávio, não é possível. É a mesma pessoa, ele pesou 150 quilos. Ele foi incentivado, vou dar uma dica, por um amigo da Rede Globo. Então, é um artista da TV Globo, esse daí. É ator? Eu tô impressionada com esse antes e depois, viu? Olha o antes e depois. Meu Deus. Aí você pergunta, o que ele fez? Fez cirurgia? Fez. Fez. Fez cirurgia bariátrica. Tá. E agora ele intensificou a malhação. Sabe quantos quilos ele emagreceu? Chuta aí. Vai. 30. Pra quem pesava mais. 40. Mais. Ah, não. Mais de 40 quilos? Mais de 40. 50? Mais de 50. Não. Bora, Vladimir. Tô falando. 55. Mais. Não. 60? 65 quilos. Meu Deus. Ele me perdeu. Ele me perdeu. Perdeu uma Mari. Eu sumi. Eu sumi. Que isso? Ele perdeu uma Mariana, Leão das Costas. Meu Deus. Ele é ator. Tá. Foi incentivado por um amigo. Quem é o amigo? Vamos lá, vamos lá. E se eu te disser que o amigo dele tá na fila? Quer emagrecer também? O amigo dele tá na fila pra emagrecer? Mentira. Você tá brincando? É. Fila do quê? Se eu te disser que ele tá na fila do nosso Top 5. Ah. Você tá brincando? É. Ele vai ser o próximo? Vai ser o próximo. Ah. Quem incentivou ele foi o Top 1. Olha só como são as coisas. Mas eu acredito que tem alguém que tem emagrecido mais do que esse aí. Perdeu mais. Meu mentira. O próximo perdeu mais. Ó. O próximo estava mais gordinho do que ele. Ah. E perdeu mais quilos do que ele. Então, peraí. Pra gente ir pra esse próximo, né? Aí eu vou contar essa história. Vamos mostrar quem é esse. Então, que esse próximo eu já tô também mega curiosa. Vai lá. Évola, Jimmy. Já acertaram? Não. Não? Não? Ainda não? Não. Então, vou mostrar. Mostra, Diogo. Leandro Rassum. Olha a diferença. Caraca. Quando ele chegou a esse peso atual, ele falou assim, olha, eu vivi momentos de euforia. Eu vivi momentos de vitória. E ele disse que hoje... E ele tá brincado. Já tá. Que legal. Pode parar. Já tá. Já tá bom, Leandro Rassum. E as pessoas até criticaram, ah, você não devia ter emagrecido, porque... É isso, cara. Você é humorista, tem que ser gordinho. E ele falou, eu tô feliz, é assim que eu quero ficar. Eu tô bem. É uma bobagem, tem que ser feliz, tem que ficar saudável. Ele falou, quando você chega no mercado e encontra uma peça de picanha gordurosa, você começa a rir? Não. Entendeu? A mesma coisa. E aí agora, olha lá. Olha isso. Ele tá praticando atividades físicas, tá praticando musculação. Agora, ô Leandro, já tá bom, fi. Já tá com o tal da barriga tanquinho lá. Já tá, né? Já deu o pai da mel. Não, mas deixa ele. Se ele quer emagrecer mais, se ele quer ficar com a barriga tanquinho, deixa ele ser feliz. Deixa ele ser feliz. Ele falou assim, olha, agora eu sirvo de exemplo pra muitas pessoas. Motivação pra quem quer perder peso. E quem foi o exemplo dele? Vamos lá, então. Agora vamos. Número um. Olha, o amigo dele foi um caso grave, inclusive. Ah, é? Foi um caso grave. Foi um caso sério. Vamos com calma nesse aí, então, porque esse é o nosso top one agora, hein? Esse é o primeiríssimo lugar dos famosos que emagreceram. Uma transformação radical. 160 quilos ele pesava com aquela camisa azul. 160 quilos. Com aquela camisa social. 160 quilos. Admir. Aí, ele conta o seguinte, que ele fez a dieta da sopa também. Todo mundo começando a dieta da sopa. Andava com a sopa debaixo do braço. Agora, essa daqui eu nunca vi. O pessoal de casa, se puder mandar aí pra Fabi, porque eu nunca ouvi falar nessa dieta. Qual? Do copo d'água debaixo da pia. Também não tem como falar. O copo d'água debaixo da pia. Essa eu não conheço. Debaixo da pia. Se vocês souberem aí, por favor. Temos aí um grande... Será que é uma simpatia isso? O copo d'água debaixo da pia foi uma das dietas que esse famoso fez. E também, ele diz que pra emagrecer, um pensamento que as pessoas têm equivocado, ele fez lipoaspiração. Antes de fazer a cirurgia de redução do estômago. Porque lipoaspiração não emagrece ninguém, né? As pessoas têm que mudar aqui a chavinha. Ele fez antes da cirurgia. Fez antes da cirurgia. Não, muito faz depois, né? Mas fez antes. Ele fez antes. Ele perdeu... Eu tô curioso que essa dieta é do brócolis. O cara só come brócolis? Eu acho que sim. É arroz com brócolis. A do ovo, você sabe como é que é, né? Comeu muito ovo. A do ovo, eu conheço bem. A da proteína. A do brócolis... Você ficou curioso com a do... Não vai fazer a do brócolis. Eu não, não vou. Se bem que brócolis é saudável. Brócolis é bom. Pode comer. Eu gosto. Ele não vai substituir nada pelo brócolis. Quer dizer que ele foi bem radical, né? Ele foi bem radical. Em todas essas dietas que ele escolheu. Mas ele tava com acompanhamento médico direitinho? Sim, acompanhamento médico, a cirurgia, tudo regulamentado, tudo certinho. Ele tá saudável. Tá saudável. Ótimo. Saudabilíssimo. Porque, olha só, ele foi alertado por algumas pessoas de que ele estava acima do peso e ele também falou pro Leandro Rassol, ó, se cuida, porque eu também tô me cuidando, porque ele quase ficou cego. Esse artista aí quase perdeu a visão. Ele falou que ele tava vendo tudo embaçado. Mas era diabético? Diabetes e por conta do sobrepeso. Aí ele falou, não, agora vou ligar o alerta. Vou ter que me cuidar. E ele é jovem, né? Ele é jovem. Em entrevista lá na própria TV Globo, ele disse o seguinte, eu quase morri. Meu Deus. Se não fosse uma pessoa me alertar, a essa hora eu não estaria mais aqui. Como eu, com 30 e poucos anos... 30 e poucos anos, muito novo. Vou usar o paletó de madeira. Não, de jeito nenhum. Quase. Quase. Ele falou que foi por um triz. E aí ele conseguiu emagrecer. Se o Leandro Rassol emagreceu 65 quilos, ele emagreceu 75. Uau! Meu Deus do céu! 75. 75 quilos. Quer dizer, ele inspirou o Leandro Rassol, o Leandro Rassol emagreceu 65. E esse aí, 75 quilos, Fabiana Teixeira, papagaio, hein? Já tem palpite aí, Fabi? Temos vários palpites aqui, ó. O pessoal começou numa pegada, assim, mais pra área do futebol, entendeu? Ah, vai. Então eu tenho o palpite aqui do Leandro, que é de Tapestrica da Serra. Ele acha que é o Maradona. Maradona. Tem o palpite aqui. O Maradona não é porque não perdeu. Ele achou. É o contrário. O antes tem que estar do lado direito. Tem o palpite também da Manuela, que é daqui de São Paulo, da Zona Norte. Ela acha que é o Romário. E tem o palpite da Cris. Ela é de Santos, no litoral paulista. Ela acha que é o André Marques. Alguém choveu, certo? Olha! Vamos revelar. Excelentes palpites. Quem é o magro, que ficou gordo e voltou a ser magro? Vamos ver como ele era antes. A imagem primeiro de como ele era. O antes. Cadê as imagens? DJ. É o André Marques. Não, cara. Olha isso. Olha isso. Olha isso, o Marro. Mas não se faz nenhuma coisa dessa. Figura. Olha só. Que diferença, né? E o André também sofria do efeito de sanfona, né? Ele tinha três papadas aqui, ó. Você viu? Olha só. Ele chegou a pontos. O André me contava que ele vivia nas férias. Ele sempre ia pro spa, emagrecia, voltava, engordava. Ele sofria muito com esse... Mas esse problema de saúde dele, eu não sabia. Em 2013, ele foi exprimido à cirurgia bariátrica. Ele fala assim, eu renasci. Foi um renascimento. Ele falou, eu ia morrer. Aí perguntaram pra ele, ô André, você fez duas cirurgias bariátricas? Você emagreceu muito. Ele falou, não, só fiz uma. Eu emagreci bastante porque eu segui as recomendações médicas. E fez tudo direito. Comecei a praticar atividades físicas e mudou completamente. E tá muito feliz. André, parabéns. É isso aí. Você serve um exemplo pra muita gente. Beijo pra você. Segue o programa. Vamos cozinhar. Tem receita gostosa pra você fazer aí na sua casa. Tenho certeza que vocês vão adorar. Uma receita pra família. Risoto. Muita gente gosta. Antigamente a gente fazia o risoto. Nossas avós faziam, né, Cidinha? Oi, tudo bem? Tudo bem. Você vem sempre aqui? Bem. Então tá bom. Só. Eu lembro da minha avó, você deve lembrar da sua família também, misturando o arroz com o frango e aquele era o risoto que a gente comia. Até começar a importação dos produtos e tal. E depois dos grãos de arroz que hoje são feitos aqui também. Hoje temos aqui. A gente encontra muito, a gente já fez propaganda, Ju. Tem muito arroz bom, nacional, que você pode encontrar mais barato e fazer um risoto bem gostoso. Ó, a gente vai fazer vários tipos. A gente vai fazer um risoto com um tomatinho, que é uma delícia. Esse tomatinho virou febre. Antigamente também só tinha o tomate grandão. Isso, agora não. Eu já até colhi em casa também. Ah, é. Você plantou até aqui. Plantei até aqui. Esses tomatinhos são uma delícia. Tem uma forma simples de fazer, que a gente vai fazer eles assados. Vamos começar, inclusive, Cidinha, fazendo esse tomatinho. Ó que coisa bacana. A gente pode colocar um pouco de açúcar nele, mais ou menos uma colher de sopa para preparar. Para essa quantidade aqui, a gente tem praticamente cinco xícaras de tomatinho. Você que gosta de fazer a medida em xícara, a gente coloca um pouquinho de açúcar. Não são todos que são tão docinhos. Tão docinhos. maduros para fazer isso aqui que a gente está fazendo. Aqui eu estou colocando azeite. Vou colocar também, ó, um, dois, três dentinhos de alho para dar sabor. E se você quiser, você pode colocar um pouquinho de caldo. É opcional colocar o caldo ou não. Você quer colocar alguma ervinha, você pode colocar. Pode pôr inteira até essas ervinhas que elas queimam. Um pouquinho, depois a gente é... Elas queimam e a gente tira. É. Até ficar mais fácil. Agora, se você não quiser que ela queime tanto, você vai e coloca elas no meio. Tem duas colheres para mim? Ensinar um truque legal aqui para fazer essas ervinhas, ó. Você pode colocar cebolinha, salsa. Se você quiser colocar alecrim. Ó, alecrim se você quiser colocar inteiro. Tirar tudo depois. Pode. Ou, daquele jeitinho, puxando aqui, você solta as bordinhas deles. Mas aqui, desse jeito, fica legal. O que a gente costuma fazer, até para proteger as ervas, ó, é colocar... Opa, tá fugindo. Tá fugiu? Fugiu. Fugiu, vamos comer, Cidinho. Aí, é o seguinte, ó. Essa é uma opção. E esse tomate não serve só para esse risoto, não. Você pode usar esse tomate, por exemplo, que a gente vai colocar para assar. No final da receita, vamos mostrar como ele vai estar. Você pode utilizar ele até com um pãozinho, fica gostoso. Com um molho de tomate, fica gostoso. Junto, para um macarrão. É super versátil. Então, quer fazer umas brusquetinhas, com ele assado, fica muito bom. Quer colocar no meio do pão, fica bom também. Ótimo. Quer fazer no risoto, fica bom. Quer fazer no macarrão, põe lá no forno. Aliás, ó, esse forno aqui, tá de sacanagem. Por quê? Você foi dar uma descansada. Você foi... Ó, olha aqui, ó. Ó, ele treme a parede para abrir, ó. Olha isso aqui. Não sei. Ele ingra... Sei lá o que aconteceu aqui, que ele está... Você puxa, puxa a parede junto. Não lembro eu, foi. Vamos colocar ele para assar. Você em casa pode fazer isso, deixar mais ou menos 200 graus e deixa lá. Primeiro é o tomatinho, que a gente vai fazer o risoto de tomate. Você vai falar assim, pô, Edu, eu não quero fazer de tomate. Esse é bem simples e gostoso. Eu fiz outro dia aqui, para o pessoal que trabalha nas agências de São Paulo, fez o maior sucesso. Todo mundo gostou. Eu falei, vou fazer. Agora, você quer fazer de... de linguicinha, tem aqui também. Tem um de morango, que a Cidinha falou que ela faz há muitos anos. Já há mais de 20 anos. Nós vamos dar opção, para quem quiser. Está na época de morango, né? Se quiser fazer de morango, vai fazer. O morango, mas é o morango... Explica para todo mundo, Cidinha, porque o morango é salgado. O morango vai entrar igual o tomatinho, né? Vai dar um saborzinho. Ele dá a cor dele, que fica mais grufinho. Fica gostoso, eu comi. Fica muito bom. Eu comi hoje cedo e gostei. Ficou bom. A primeira vez que a gente fez ainda foi com a Ofélia. Ela gostou. Aí eu não parei mais de fazer. Daí fez sucesso. Fez sucesso. Ó, uma coisa importante. Eu vou colocar aqui, para a gente fazer esse risoto, os ingredientes para o caldo. Eu já coloquei, para deixar fazendo, mas para você de casa entender. O caldo é que vai dar sabor ao grão. Então é importante a gente colocar um caldo e ele tenha sabor. Então se você colocar na água só, vai ficar com aquele arroz de grão. Gosto de água. Isso. Então aqui ó, a batata, que é importante para o amido. Aqui você pode colocar alho poró. Então a gente coloca talinhos de alho poró. Você põe o quanto você quiser, o que você tiver aí na sua casa. Cenoura, uma cenoura. Então você coloca em pedaços aqui. Aí você pode colocar salsão também para o caldo. Fica gostoso. E se você quiser realçar o sabor, não tem problema algum, você pode fazer com caldo. Caldo de legumes, para fazer de legumes. Pode colocar um caldo, quem quiser. Caldo de peixe, para quem vai fazer de peixe. Caldo de carne. De carne. Agora, se você quer fazer, por exemplo, com a carcaça do peixe, você pode fazer. Você vai fazer um risoto de peixe. Você quer fazer com carcaça de frango, você pode fazer. De legumes, como que a gente está fazendo, fique à vontade para fazer. Agora, muita gente tem preconceito, mas o caldinho fica gostoso. Você pode colocar até para realçar mais o sabor. E daí a gente não coloca sal. Coloca só um pouquinho de sal. Estou colocando um caldo aqui para realçar o sabor. Caldo de legumes, né? Caldo de legumes. E se você quiser colocar um pouquinho só de sal, aqui é importante. O sabor que você escolher na sua casa, Lourdes, tomatinho. Vai ter o sabor de tomate com o arroz. Mas dessa forma, o grão também fica saboroso. E é importante. Aqui, então, um pouquinho de sal no caldo. É mais ou menos como o macarrão. Isso, né? A gente põe na água, né? Mal comparando com o macarrão. A gente começa o risoto colocando um pouquinho de cebola, mais ou menos uma xícara de cebola. Aqui direto na panela. E daqui, a gente não coloca... Nesse risoto também a gente não coloca alho. Aqui, a gente tem mais ou menos duas xícaras de arroz. Tem vários tipos. Tem arbóreo, carto, narole, vialoninano. Enfim, o que vai mudar? O tamanho deles, a quantidade de amido que ele tem. Então, a gente vai tentar tirar o máximo de cremosidade. E de um tempo pra cá, de uns 15 anos pra cá, a gente não coloca mais... A manteiga no final, né? A manteiga no final. O italiano chama de mantecário. Eu tenho o maior respeito. Tenho origem italiana também. Porém, fazendo muito risoto, principalmente fazendo evento pras mulheres, eu tiro essa manteiga no final e o risoto fica bem mais leve. E a gente consegue a cremosidade através dos ingredientes que a gente tem. Então, aqui entrou a cebola. Obrigado. Aí a gente coloca o arroz e dá uma fritadinha. Então, um pouquinho de azeite no começo. E tem uma coisa interessante. A gente vai fazer... Muita gente, sempre é bom a gente explicar, porque nem todo mundo conhece e sabe qual é a diferença de um e de outro. Quando a gente faz o nosso arroz, culturamente, a gente coloca água, lava ele pra tirar o amido e ele ficar soltinho. O italiano faz o inverso. Não lava pra criar, através do amido, do próprio grão, uma cremosidade. Então, a pessoa pergunta em casa, será que dá pra fazer com outro tipo de arroz? Dá pra fazer. O que vai mudar é justamente isso, o amido de cada um deles. Então, aqui, ó, colocamos o arroz e o azeite e a cebola. Nesse ponto aqui que começou a secar, a gente vai e coloca um pouquinho de vinho. Agora, Cidinho, nesse ponto, o que a gente já colocou ao invés de vinho branco, por exemplo? O que você lembra da gente colocada? Cachaça, Cidinho. Cachaça, o que mais? Vamos dar as opções. Vinho tinto, né? Dependendo do que você vai fazer de carne, né? Já colocamos vinho tinto. Esse de tomatinho fica gostoso com vinho tinto. Quem quiser, então, nesse ponto aqui, a gente colocou um pouquinho de azeite, aí colocou a cebola, o arroz, deu uma fritada. A gente coloca o vinho, deixa ele dar uma secada. E uma coisa interessante, esse daqui não tem problema você mexer. Aliás, você deve mexer. Ele vai soltando o amido. E quanto mais cremoso ele tiver, mais gostoso ele vai ficar, na minha opinião. E também, você coloca menos gordura nele. Ó, aqui a gente vai colocando, então, aos poucos. E essa é uma forma bacana da gente fazer o nosso risoto. Vou começar a fazer um outro aqui, na panela do lado. Já percebi. Sim. Aí, vou começar a fazer um outro. Vou esquentar as panelas comigo, né? Porque você, na sua casa, pode fazer isso. Você vai fazendo com um sabor, com outro, e cada um gosta de um jeito. Nós vamos fazer um. Esse pequenininho aqui, eu vou dar o exemplo, pra quem tem vários filhos e quer fazer diferente. Esse daqui é vegetariano, com tomate. Quem quiser fazer, por exemplo, de linguiça, o Renato tem um truque, ele põe a linguiça e o suco de laranja. Laranja no final, é. Com a linguiça eu já tinha feito, com o suco de laranja, não. Mas então, a gente pode fazer. E a outra ideia é do bolinho, que é super bacana, que a gente pode fazer. Como a gente faz o nosso arroz, o bolinho de arroz, a gente vai fazer ele frito. Daí, eu vou deixar pra Cidinha fritar, porque, aliás... A minha canelinha tá ali do lado. É, já não, já sei. Mas você não sabe, você perdeu o bolinho frito aqui, que fez o maior sucesso. Ah, fez o bolinho frito? O bolinho vegano, fez o maior sucesso. O bolinho de quinoa. Eu ia já jogar por baixo ali, porque os pedacinhos ficam gostosos também, ó. Você vai colocando o caldo, quando você coloca inteiro, aí não tem problema. Não tem problema, daí você tira, se você quiser. Vai mexendo e vai misturando. Aí, ó, sem parar. Aqui, ao lado, a gente vai fazer um, ó, cebola. Então, cebola na panela. Aí, você pode fazer o seguinte, refoga do mesmo jeito que a gente refogou. Você tem uma cachaça aí, Cidinha? Porque esse daqui vai ficar bom, Cidinha. Vou lá. A Cidinha fica com... Vou ver, né? Vou ver. Ela tem a cachaça. Ela fica em dúvida se ela vai ceder ou não. Aqui, ó, vou colocar um pouco menos. Esse daqui nós vamos dividir em dois, ó. Vou colocar aqui um pouquinho de arroz. A gente dá uma fritada. Nesse ponto, cuidado pra ele não grudar no fundo. Vou até colocar um pouquinho mais de azeite aqui, ó. Muitas vezes, as pessoas podem ficar em dúvida. Ah, Edu, começa o meu risoto com manteiga ou com azeite. Tem diferença? Tem, o azeite ele aguenta mais a temperatura e muitas vezes o italiano começa com azeite e termina com a manteiga. Agora, tem algumas regiões que eles começam fazendo o risoto, colocando a manteiga no começo. Que também não tem o certo e o errado. Ela fica um pouquinho mais escura. Ó, como é que é o esquema, pra você entender. Aqueles dias que muitas vezes ela vem com uma taça de cachaça, que é aquela taça grande, é pra soltar mesmo, né? Agora, quando você vem com essa miguelagem aqui, ó, que é pouquinho, ó, é o que você quer guardar pra você. Não, é porque é pouquinho. Também tinha pouca cachaça. Cadê o resto da cachaça? Não tem, tem pouquinho só. Não, se eu tenho isso daqui, a porção é isso daqui? A porção é um cálice. Tá, é um cálice. Aqui tem uma colher de sopa, mais ou menos, ó. Tem uma dose, né? Mas é só pra mostrar que você pode fazer com aquilo que você tem em casa. Aqui é o seguinte, mexemos aqui, vai misturando e vai dando cremosidade. Se a gente reparar, aqui a gente já começa a ter um pouco mais de cremosidade. Uma coisa interessante, vamos colocar caldo aqui, Cidocca. Uma coisa interessante, se você quer os tomatinhos mais misturados no arroz, você pode colocar agora. Se você quer eles mais consistentes, mais íntricos, você deixa pro final. Esses daqui estão assados. Cuidado com o sal, deixa sempre pro final. Porque se você errar, depois que você consertar, não é fácil. Olha a cor aqui que já tá o nosso risoto, ó. Já mudou até de cor. Ó que beleza, ó. Aí você vai misturando e já tem ele quase no jeito. Aqui, nós vamos fazer o seguinte, o vinho a gente não vai usar mais, né Cidinha? Não, já usamos cachaça aqui, né? Já usamos a cachaça e um, o vinho no outro. Esse vinho tá liberado pra beber. Tá. A gente tinha... É, ele vinha de temperar. Cada história, né? A gente tinha um programa que a gente fazia, e daí... O patrocínio tinha vinho também. Sim, sim. Então a gente ia sempre patrocinar, prestigiar. Você imagina só no final do dia que a gente gravava dois, três programas. Tá separado aqui, ó, Cidinha. Você caprichou nesse cálice, hein? Foi o rei. Você imagina um cálice? Deixa eu falar. Foi você que colocou isso aqui, Cidinha? Não, foi o Renato. Olha só, eu vou colocar num copo de cerveja. Olha o tamanho disso aqui, ó. Você que é entendido na quantidade aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. Só pra você em casa entender, porque senão a pessoa olha e fala assim, é o Edu Tabiruta. Ó, aqui já foi um copo de cerveja. Você acha que capricharam isso daqui ou não? Ainda sobrou aqui, ó. O copo é gordinho, hein? Capricharam. Tenha cuidado. É maior que o normal isso, não é? O que eu faço com isso? Aumentar a dose? Tem sempre uma pergunta. Ele perguntou... Qual que você perguntou? Aquela dozinha? Pode. Se for você pedir pra outra pessoa. Pikachu tá perguntando. Só eu te chamo de Pikachu, né? Pikachu tá perguntando se posso aumentar a quantidade de cachaça. Pergunta no microfone, ó. Pergunta direitinho. A minha pergunta é o seguinte. Eu posso aumentar a dozinha da bebidinha ali pra pegar mais sabor? A bebidinha, pra pegar mais sabor. Pra cachaça, é isso? Então, ó. Essa cachaça é forte, hein, cachaça? Olha lá. Você conversa com a entendida em cachaça. Mas, ó, tua pergunta é muito legal. Que é o seguinte. Você põe aquela cachaça no começo... É que tem um povo que gosta de tomar um pouquinho a mais. É, tem um povo, um e outro, né? Tipo, você quer agradar sempre os outros. Exatamente. É isso. Não é pra você, é pros outros. Não, mas é pra... É pra agradar todo mundo, entendi. É pra todo mundo. Ó, explicando pra você e pro pessoal em casa. Segundo a Cidinha, aquela cachaça é forte. Mas quando você quer deixar o sabor daquilo, o que você faz? Você colocou, por exemplo, nesse de tomatinho. Certo. Eu tô preparando ele aqui. Correto. E daqui a pouco a gente vai finalizar ele. Se você quiser que ele tenha mais sabor, o que você pega? A gente colocou vinho aqui no começo. Você pode, no final, colocar um pouquinho mais de vinho, que ele vai ficar com mais sabor. Aí você vai agradar os outros. A minha preocupação é essa aí. A tua preocupação é essa. É que nós que tomamos um pouquinho a mais, já a mulher não percebe. A gente já toma aqui na comida. Então, quem quiser que tenha o sabor... É muito boa a tua pergunta. Quem quiser que tenha o sabor mais forte da cachaça ou do vinho, você deixa pra colocar no final. Bom, esse nosso risoto aqui já tá quase no jeito. Eu vou colocar aqui, ó, mais um pouquinho do tomatinho. Então, esse daqui vai ficar mais preservado os tomatinhos. E nesse ponto aqui, Fabi, a gente... Deixa eu só experimentar. Eu acho que já tá no jeito aqui esse primeiro. Aliás, Edu, uma das dúvidas justamente é essa. A Juliana de Campinas pergunta como que ela sabe o ponto certo. Ela já ouviu falar que o risoto é um pouquinho mais al dente. Então, qual que seria o ponto correto? Como é que ela testa? Ó, esse primeiro já tá no ponto. Aqui, com a espátula, eu faço um movimento aqui. Tá. Que é o seguinte, de tanto queimar a língua, fazendo esse movimento aqui, ó, eu sento o grãozinho batendo. Quando ele para de bater, um toque mais forte, assim, lembra uma madeira batendo na outra. Quando para de bater, pra mim tá no ponto, que é esse ponto aqui. Aí, o que eu faço? Eu não preciso ter preocupação. Eu posso colocar mais caldo aqui, ó, direto. Posso colocar um caldinho aqui direto, ó. A mais. Pra não colocar aquela manteiga no final que eu falei. Tá. Eu ponho mais caldo aqui. Aí, eu posso colocar um pouco de queijo, ó. Deixa eu fazer a medida aqui, ó. Uma xícara, mais uma xícara. Duas xícaras de queijo, mais ou menos. Aí, eu vou e misturo desse jeito que eu tô misturando aqui, ó. Então, esse primeiro, praticamente, já tá pronto, ó. Tá. O primeiro risoto, aqui já tá pronto. A gente pode, inclusive, pegar aqui, ó, desligar. Diminuir, tá? Diminuir. Não, pode desligar. Desliga. Pode desligar. Nesse ponto aqui, pra quem quiser fazer o tradicional, colocar, por exemplo, colocar um pouco de... Ah, vou ensinar um truco. Um pouco de manteiga aqui. Você tira do fogo e dá uma misturada. Você tá vendo essa imagem desse risoto aí? Aí, é o seguinte. Muitas pessoas devem ter... Você falou do pronto, né, Fabi? E vai aqui uma outra explicação. Você perguntou, quando eu sei que ele tá pronto? Eu falei daquele jeito. Se a gente entender, muitas vezes, a origem das palavras, a gente entende qual é o ponto certo também. Agora, se você gostar mais molinho, sua família gostar mais molinho, faz mais molinho. Gostar mais durinho, faz mais durinho. Não tem problema. Mas uma coisa legal. Risoto quer dizer, em dialeto, pia, montês, lombardo, que é no norte da Itália, quer dizer sopa e enxuta. Então, não é uma sopa e também não é algo enxuto, seco. É o meio termo entre os dois. Agora, cada família gosta de um jeito. Então, o que é importante, cada pessoa gosta de um jeito. E nem sempre as pessoas gostam da mesma forma. Aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu posso misturar aqui no final. Ah, o truque. O truque de alguns restaurantes lá na Itália. Vocês estão vendo aqui como tá o grão. Ó, eu vou colocar aqui um pouco de azeite. Uma colher de sopa. Pra essa quantidade aqui, ó. Tem mais de dois quilos aqui. Duas colheres de sopa de azeite no final. Olha que diferença que vai dar de brilho aqui, ó. Aí você vai. Tô com a concha. Vai com a concha mesmo, ó. Você vai, mistura. Olha que beleza. Que fica diferente o brilho dele. Então, esse primeiro aqui, ó. Tá cremoso, tá no ponto. Aí. Outro cara que gosta muito aqui é o Chef Edson, né? Do risoto. O Edson gosta. O Chef Edson ama o risoto. Um abraço ao Chef Edson, que é chefe aqui da RTV. Um abraço, Edson. Cozinha sempre pro Amilcar e pro Marcela. Craque na cozinha. Cidinha, eu vou colocar aqui, ó. Vê se desse jeito aqui tá bom pra você, ó. Tá bom assim? Tá ótimo. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Um pouquinho de queijo. Um tomatinho cereja. Tomatinho cereja, se você quiser colocar. Vou colocar dois aqui, só pra decoração, ó. Aqui mais um. E aqui mais um, ó. Aqui tá do jeito aqui. Pego aqui, ó. Um verdinho. E vai no jeito aqui, ó. Ô, Bibi. Não, vem cá, vem cá. Só dá pra Edmar ali experimentar pra esposa dele, que eles estão visitando a gente aqui, ó. Leva lá. Olha que prato bacana. Ficou bom, Alê? Alê? Segura aí, calma. Ai, Bibizinha. Ó, do jeito que ela entra, ela sai, ó. Essa menina é demais, ó. A Bibi faz tudo aqui pra... Ô, Fabi. Oi. A Bibi, pra quem não sabe, ela tá sempre aqui fazendo um monte de coisa. A Bibi é mil, Edu, né? E ela não gosta de aparecer. É verdade. Mas assim, mas faz um monte de coisa gostosa. O que você fez, Cidinha? Eu já dividi. Ah, já dividiu. Você já dividiu. Por que que a senhora dividiu? Porque pode fazer o de morango, pra quem gosta, e pode fazer o de linguiça. Sim, senhora. Vamos fazer isso agora, então. Ô, Fabi. Oi. Você vê que muitas vezes você tem a mulher na cozinha, quem acaba coordenando... Quem decide, Edu? Quem decide? Mas é legal. Olha só que bacana que a Cidinha fez. Ela pegou uma quantidade de risoto nesse ponto aqui e dividiu. Ele tá tipo uma base, então? Ele tá com uma base, é. Tá. Aliás, muitas vezes você vai comer um risoto no restaurante e ele muitas vezes tá mole por fora, muitas vezes até, como é que eu vou dizer, empapado por fora e cru por dentro. Porque o pessoal muitas vezes coloca pra congelar, ele continua cozinhando o grão por dentro, porque o calor já atingiu lá, e daí ele começa a gelar por fora. E quando eles voltam pra começar a fazer de novo, não dá pra saber o ponto certinho que se parou. Então eles tendem a ficar mais molinho por fora e muitas vezes mais durinho por dentro. Aqui, nós vamos fazer, por exemplo, você tem você, seu marido e seus dois filhos, certo? Certo. Cada um gosta de um jeito. E é verdade. Um gostou de tomatinho, tá no ponto. Aí, sua filha gosta de morango. O que você faz? Fica uma delícia com o morango aqui, ó. E ela adora mesmo, acertou, Edu. Eu sei, Fabi. Você acha que eu não sei? A criançada é comigo. Aliás, a criança... Tem um monte de criança aqui hoje na RedeTV, a criançada é comigo, ó. Aí, posso colocar uma xícara de morango aqui, ó. E o morango com o salgado fica bom, né, Edu? Muito bom. Fresquinho. O morango tá na época, tá na safra. A gente tem que aproveitar. Muitas vezes as pessoas têm preconceito. Nesse daqui, você colocaria queijo ou não? No final eu coloco, sim. Um pouquinho? Sim. Então, nesse daqui, pode colocar. E como é pra criançada, eu não vou colocar o vinho, tá? Segundo que a gente tá finalizando é com o morango. Fica muito bom. E a gente vai e coloca o morango no final. E coloca o... Cidocca, esse morango não tá soltando aquela cor do morango. Ah, ele vai cozinhando. Na medida em que ele for cozinhando, ele vai soltando, tá? Se quiser, pode colocar um pouquinho antes também. Você pode colocar também no início. Pode colocar no início. Ele vai ficar bem gostoso, ó. Fica roxinho. Fica roxinho, ó. Mas desse jeito ficou bom também, né? Fica. Você gosta? Criançada, é melhor a criançada ver o que ele... É, ver o que tá comendo. Aí, aqui, esse daqui já tá praticamente no ponto, ó. Você vê que ele tá cremoso e a gente não colocou... Colocou o queijo, mas não colocou a gordura no final da manteiga. E o terceiro, vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos fazer um de linguiçinha com suco de laranja. Fiz, ó. O meu, que é o que eu faço, que eu gosto bastante, que é o de... Obrigado. Queijo no seu. O primeiro, que é o queijo com tomatinho. Fiz um da Cidinha, que é esse segundo que ela ama, aqui, esse de morango. Ó, mais um pouquinho aqui. Dá pra perceber aqui no prato como é o... Um pouquinho... Pega um paninho ali pra mim, Cidinha, por favor. Ó, capricha nos morangos aqui, ó. Aqui, ó, desse jeitinho. Se você quiser, você quer um pouquinho de queijo nesse ou você não colocaria? Pode colocar um pouquinho de queijo. Pouquinho. Colocar uma arvinha fresca também. É, colocar uma arvinha fresca. Pode colocar... Quer pôr um alecrim aqui, espetadinho, ó? Alecrim. Esse aqui tá meio... Esse tá mortinho. Vamos colocar um manjericãozinho da horta. Ó, manjericãozinho aqui, ó. O segundo tá pronto, ó. Tá bacana assim pra você? Opa, tem uma... Foi, caiu. Pera aí. Vai lá, Lê. Desculpa. É você que tá aqui? Quem é? Olha ali. Olha lá, ó. Tá bom assim pra vocês? Tá bacana esse? Então, tá do jeito. Dê não sabe o que tá do jeito, tá bom. Esse aqui, você vai oferecer pra quem esse daqui? Pra Bibi. Você fala assim, não, velho. É só pra você entrar de novo. Você viu o comentário dela? Não, velho. Velho é ela, né? Foi ela que falou, não fui eu. Você me chamou de velho, Bibi? Eu falei assim, chama... Ela falou assim, não, velho. Depois é maconha, então. Não tem problema, faz igual eu. Vamos agora finalizar esse, que a gente tem que fazer o outro. O bolinho ainda. A gente tá aqui nessa conversa afiada aqui, ó. Tem que fazer o bolinho. Isso. Esse outro que a gente vai finalizar em segundo, esse daqui, os homens gostam mais. Ó, no final, você pode colocar uma linguicinha. E daí, de acordo com a quantidade, você dosa aqui, ó. A linguicinha. Coloca um pouquinho mais de caldo nesse, Cidinho. Ah, não, não precisa. Vai ter o suco, né? Esse Renato é craque, ó. Ele falou, Edu, no final, suco de laranja. Aqui tá no ponto já. Meio copo de suco de laranja. Ó, tá bonito. Esse eu fiquei curioso pra experimentar. Tá bonito. E aqui falta o queijo. Pra essa quantidade aqui, ó, uma xícara na medida certinha. Quer pegar pra medir, Cidinha? Você tá no jeito ou não a minha medida aqui? Não, pode medir. Quer pegar lá? Não. Porque o pessoal muitas vezes fica em dúvida. Fala, ah, o Edu pegou uma xícara lá. Não. Quer pra medir? Não, vamos medir aqui, ó. Uma xícara, ó. Tá no jeito ou não, Vivi? Tá no jeito. É a xícara aqui, ó, na medida. Pronto. A medida, porque o pessoal fala que a gente faz as coisas no olho. Já preparei. Tem as pessoas que criticam, eu e você? Fala assim, ah, vocês pegam tudo meio no olho. Antigamente a gente fazia tudo no olho mesmo. É, não, mas eu digo, a gente fala uma xícara, né? O pessoal fala, ah, não tem uma xícara. A única coisa que a Cidinha, ó, eu erro no ingrediente, na medida, e a Cidinha erra em outro, mas é meio proposital. Eu erro no azeite, que eu falo um pouquinho. Um pouquinho de azeite. Falo um pouquinho pra abraço pro Vanderlei. Um pouquinho de saudade do Vanderlei, ó. Um pouquinho de azeite, ó. E eu ponho um pouquinho no final aqui também, ó. Um pouquinho de azeite. Aí, tá aí. Aí, é o seguinte, a Cidinha erra no quê? Um pouquinho de cachaça. É, um pouquinho na cachaça. Aqui já tá pronto. Vamos pôr no prato? Pra gente fazer o outro. Vamos. Senão a gente fica aqui, ó. Vamos, senão esse bolinho não sai. Eu quero fritar. Aí, é o seguinte, ó. Aqui, você mistura e tá pronto, tá no jeito. Agora, nós vamos fazer uma coisa muito legal. Porque você tá na sua casa. Aí, você vai falar assim, poxa, não vai sobrar, porque você vai dividir com todo mundo. E eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Agora, você requentar o risoto não é legal. Mas, a gente vai dar uma alternativa pra você, que se você fez o risoto em casa, aqui, ó. É só apurar o caldo aqui e esse daqui já vai tá no ponto também. É, sobrou o risoto. Você não sabe o que fazer. Ele vai secando e ele continua cozinhando. O que que você vai fazer? Um bolinho delicioso. Daí, você pega, deixa eu tirar a aliança aqui. Você pega uma quantidade. Daí, você vai fazer o seguinte, ó. Sobrou o risoto. Você pode colocar numa assadeira, se você quiser. Aqui não tá numa assadeira, mas só pra exemplificar. E daí, se você quiser, você pode cortar ele e grelhar. Cidinha. A gente não ia grelhar ele. Você pegou... Aí, a gente vai fritar, fritar. É, isso é fritar. Então, esquece. Mas, você quer grelhar? Eu vou pôr uma frigideira pra você. Pega uma frigideira pra mim, pra dar as tuas opções. É, é melhor. É justo. É legal. Ó, é justo pras pessoas, ó. Sobrou o risoto. O que que você faz? Se você for requentar, você vai ter que colocar caldo ou água. Ele vai ficar mole. Mole, mole, mole. Não fica tão legal. O que que você pode fazer? No dia seguinte, você faz essas bolinhas aqui. Desse jeito que lembra umas almôndegas. Ó. Faz a bolinha desse jeito. Aí, a Cidinha vai fazer de um jeito ou eu vou fazer de outro. Faz do teu jeito aqui. Eu vou ficar quietinho. Faz do teu jeito. O meu eu vou empanar e fritar, tá? Tá. Passar na farinha, no ovo e na farinha de rosca. Pode fazer. Faz como você farinha normalmente. Faz do teu jeito e depois eu faço do meu. Vai lá. Explica pra todo mundo, Cidinha. Ó. Passar aqui na farinha de trigo. Farinha de trigo aí. Aqui farinha de trigo. Pra quem pode farinha de trigo, passa na farinha de trigo. Quem não pode, passa na farinha de arroz, tá? Então, ou farinha de trigo ou farinha de arroz. É. O que mais? E depois na farinha de pão. Aí, quem não pode de trigo, passa duas vezes na de arroz, tá bom? Tá. Ó. O Denis tá perguntando se você passou no ovo. Aqui no ovo. Ah, bom. E agora? Você sabe que o Denis virou cozinheiro, né? Denis tá cozinhando? Que bom. Tá, virou cozinheiro. Nossa diretor virou cozinheiro. Que maravilha. Ele cuidava de programa feminino, programa masculino, programa unisex. Agora ele faz... O que é programa unisex? Hã? Não, porque eu tô falando da experiência dele. Porque ele já fez programa feminino. Ó, foi pra fritura, hein? Já fez reality show. Já fez programa masculino. E ele fez já programa unisex. Serve pra todo mundo. Igual o que a gente tá fazendo aqui. Antigamente era um... Tinha preconceito e 95% do público era feminino. Agora não. Hoje não. Hoje 70% feminino, 30% masculino e... Tem as crianças também, né? Ó, eu trabalhei numa cozinha. Vou achar essas fotos, Fabi, pra você mostrar. Hã? Eu trabalhei numa cozinha lá na Itália que tinha... Eu tinha 20 anos, 19, 20 anos. E assim, tinha duas mulheres e 20 caras trabalhando lá. Só homens, né? É, só homens. Dá uma confusão lá na cozinha. Agora, esse bolinho aqui que a Cidinha faz, fica muito bom. Pra quem quiser fazer assim, fritinho... Tá. Então é farinha de trigo... Agora chegou o momento da Cidinha. Explica lá pro nosso diretor no Unisex. É... Ô, Deus, o que é isso? Farinha de trigo... Farinha de trigo, ovo... Que ele tava te congindo, que você falou assim... É. Não passou no ovo. Não passou no ovo? Você tava... Não, é que você tava passando no ovo e você tava falando que podia passar na outra farinha. Não, é pra quem é... Quem não pode consumir farinha de trigo também. Ah, bom. Aí você passa na farinha de arroz, no ovo e na farinha de arroz de novo, entendeu? Sim, senhora. Tá bom, perfeito. Porque tem muita gente que não pode. Então, se quiser mandar bala desse jeito, você pode fazer assim, fica bom. Aí, ou... Socorre. Olha o que a Cidinha faz. É mergulhado no... Faz mergulhado ali, ó. Ó, frito mesmo. Bem bebido no... Você vai... E... Vou dar uma outra opção aqui. Se você quiser pegar o bolinho, ó... Dá certo desse jeito que eu tô fazendo aqui também, ó. Dá. Três bolinhos, ó. Posso te dar uma sugestão aí também? Pode. Você fritou o seu já? Se fizer quadrado, aí é mais fácil você fazer esse jeito. Se fizer quadrado... Ó. Grelhado é mais fácil quadrado. Grelhado é mais fácil quadrado, mas assim, essas bolinhas ficam muito legais, ó. É uma receita super bacana. Versátil. Versátil. Vocês veem, a gente fez o risoto. Você pode escolher... Primeiro a gente fez o de tomatinho com caldo. O segundo a gente fez com morango, salgado e queijo. O terceiro com linguiçinha e queijo. E com o que sobrou, que na verdade é outro prato que não tem nada a ver. Eu, por exemplo, se eu tivesse um bar, esse daqui da Cidinha eu faria fácil pra vender. Que ia fazer o maior sucesso. E esse meu aqui também, porque ele douradinho, ó, fica gostoso. Opa, mas não pode queimar a mão. É, não pode queimar a mão. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse daqui você dá uma douradinha nele de um lado, ó. Dá uma douradinha nele no outro. Mas fica gostoso toda a vida, assim, ó. Quer experimentar qual, Cidinha? Quer experimentar o meu? É, depois eu experimento. Ou quer experimentar o teu? Ó, e a Cidinha... Cidinha, explica que você põe o papel ali só por mero capricho. Porque ele já sai seco, né? É, o ideal... Não precisa nem gastar papel, vamos falar. O ideal é sair sequinho. A Cidinha faz uma média que é pra você fazer aí na sua casa. Que não tem nada ali no papel. Não. Tirar o bolinho, nem água tem ali, ó. Ó, óleo, não tem nada, né? Ó, tá sequinho. Tá seco, ó. Sai seco. Se pingar alguma coisa ali, é ilusão que você tá tendo aí na tua casa, ó. Né? Se pingou alguma coisa, é impressão, né? Sequinho. E ó, o meu também, ó. Tá sequinho aqui, ó. Tá pronto. Fabique, qual que você gostou mais? Eu gostei dos dois. Porque na minha casa, na verdade, ó, como eu não sou muito boa da fritura, eu costumo grelhar. Então, uma grelhadinha fica legal. É, então, eu costumo grelhar porque eu tenho um pouco de medo da fritura. Mas com certeza uma friturinha de vez em quando, né, Edu? Ah, eu acho que assim, um pouquinho de tudo não faz mal. Não faz mal. A gente trabalha junto há muitos anos e a gente vê muitas vezes os médicos falando assim, ah, isso faz bem, aquilo não faz mal. Tantas coisas a gente já ouviu falar que faz mal há 20 anos. Pois é. Agora o ovo é o melhor alimento, já foi vilão, né? Já, não podia comer ovo de jeito nenhum. Então, esse bolinho você pode fazer de... Olha como ele fica gostoso. Hum! Você fazer no dia seguinte, isso daqui é muito bom. Grelhadinho. Eu vou experimentar o da Cidinha também. Tem mais alguma dúvida pra gente finalizar? Tem sim, Edu. Apesar que agora eu achei que é bom sobrar o risoto, né? Mas a pergunta da Márcia é o seguinte, como é que ela faz a medida do risoto por pessoa? É uma xicrinha? Como é que ela mede? É interessante a tua pergunta. Aí, depende de várias coisas. Uma, você vai servir só o risoto ou vai servir com alguma outra coisa. Se você vai servir com outras coisas, você tem que calcular o geral do que você vai fazer como porção. E daí a gente não calcula como pessoa, a gente calcula como porção. Tá. Ó, tem um detalhe importante. No começo, a gente vai e coloca só o arroz. Uma outra coisa que depende. Você imagina só se esse tomatinho eu tivesse colocado, caberia ali, mais ou menos, um quilo de carne em filezinho. Daí você tem que calcular de uma outra forma também. Mas em média, a porção, há uma xicrinha de café, uma xicrinha e meia, porque ele vai crescer. Tá. Eu meço na mão, assim, uma conchinha, é que não tem mais o arroz para eu medir. Eu vou pegar, fazer com queijo só para exemplificar. A minha mão, desse jeito aqui, tem uma porção. Ou seja, esse arroz vai desenvolver de um tamanho que ele vai praticamente dobrar de volume. Alguns vão dobrar mais um pouco ainda. Então, essa medida aqui, que é mais ou menos uma medida de xícara de café, no começo é a medida de um prato. Porque a gente sempre vai colocar alguma outra coisa, ele vai desenvolver e ele vai dar uma medida como essa daqui, mais ou menos, depois. Tá. Então, você vai colocar outros ingredientes e tal. Em casa, sempre é bom testar. E aí depende da fome também, né, Redu? É, não, sem dúvida. Eu sempre faço um pouco a mais. A gente, quando faz aqui, evento ou qualquer coisa, a gente faz a mais. Porque não sobra, mas se sobrar... Por exemplo, se eu for receber seis pessoas, eu faço para oito? Hum. Não. Você com essas pessoas, você vai convidar. Pode ser que você tenha que fazer para doze. Tá. Você imagina se você convidasse lá, seis deduz. Não, é. Ah, é? Você confirmou, então, o que eu falei? É isso? É? Então, você está falando que está delicioso, não está? Você está soltinho, hein, Fabi? Você não era assim. Não era, né, Edu? Não. Tá bom. É o que é dos deles. Você quer mostrar o tomate? Quer mostrar o tomatinho, filho? Mas é o seguinte... Ah, vamos mostrar o tomatinho para finalizar. Eu vou pegar. O que é que eu tinha? Ó, desculpa. Para finalizar, nós temos que mostrar o tomatinho que a gente colocou no começo aqui. Fabi, uma outra dica, ó. Hum. Você serve esse tomatinho. Cidinha, pega mais um pano, porque isso aqui está pegando fogo. Dá o pano aqui, por favor. Dobra, dobra o pano. É mais fácil. Dobra o pano. Libera o fogão ali, que eu vou colocar em cima para todo mundo ver o fogão de lá. Tira aquela frigideira de lá, minha, por favor. Aí é o seguinte, olha esse tomatinho, só para finalizar. O que você faz? Você pode ter algumas alternativas. Por exemplo, esse tomatinho que a gente começou a fazer. Olha isso daqui. Com um pãozinho, você pega o tomate e deixa pronto. Se o pessoal ficou com fome, Fabi... Dá tomate. Você fala assim, ó, tem uma dica. Ó, esse tomatinho fica uma delícia. Você pega isso daqui e serve no final com pãozinho, serve com alguma outra coisa, com queijinho. Olha só que beleza. Você sentiu, você convidou seis pessoas, né, Fabi? Convidei seis. Seis. Daí o pessoal ficou com fome, você pega um queijinho no final. Olha, tem uma outra novidade aqui. Deixa um queijinho... Tem mais um prato, né, Edu? É. Você pega um tomatinho, você imagina queijo brie, por exemplo. Você corta os pedacinhos de queijo brie. Pouco para quem está em Minas, queijo Minas padrão. Quem está no Nordeste, até com requeijão cremoso fica bom. Aí você serve no prato com esse tomatinho. Só isso já basta. Não basta não, Suti? Maravilhoso. E também se sobrar esse tomatinho, você pode guardar no vidro, pode deixar no vidrinho esterilizado e deixar na geladeira. Pô, eu fiz o tomatinho no vidrinho, fica demais. Isso, é. Deixa na geladeira. E daí, outra coisa, Fabi, se você quiser servir antes também, você fala assim, Vixe, eu acho que eu não tenho risoto suficiente. Aí você pega as brusquetinhas, faz os pãezinhos... E vai dando pão, né, Edu? Não, pão com tomate. Pão, juinho não, só. Valoriza o pão. Não, pão com tomate. Olha aí, é um tomate maravilhoso. Ó, obrigado pelo carinho da sua audiência, você de casa sempre. Obrigado, viu, Fabi? Obrigada você, Edu. Obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente, trabalhando todos os dias. Essa equipe é um barato, meu. O pessoal se diverte aqui também. Obrigado a todos vocês que estão aqui comigo sempre. E semana que vem tem mais receita gostosa também, não tem? Sempre. O programa continua, vamos lá. Tem assunto interessantíssimo a partir de agora aqui no programa. A gente tem o prazer de receber uma amiga muito especial, não é, Mari? Ô, Andressa Ganassi tá aqui com a gente, a nossa DTça. Bom dia, querida linda. Olá, Mari. Seja bem-vinda. Ela que é sucesso no YouTube, na internet, mas a DTça... Mais de um milhão e meio de seguidores, é brincadeira. Seus inscritos no YouTube, é um sucesso. Mas a DTça também é formada e pós-graduada em estética, cosmetologia, né, DTça? Exatamente. Então ela sabe tudo sobre o assunto que a gente vai falar agora, que é qual? Estrias. Isso, estrias. Isso é um terror. É o terror da mulherada, mas dos homens também, né, DTça? Também. Eu diria que num ranking de reclamações às mulheres, acho que as estrias estão em primeiro lugar, gente. É mesmo? É, não só as mulheres, mas os homens. Agora, os homens também estão reclamando e você estava dizendo o pessoal nas academias. Olha aí a imagem. E vai começar com as vermelhas. Eu vejo muito essa foto na internet. Muito, muito. Eu acho que o importante é explicar o que são as estrias. Vamos lá. As estrias são os rompimentos das fibras de colágeno com a elastina. Eu sempre explico pra galera que assiste o meu canal, assiste meus vídeos, que eu comparo muito o elastiquinho de dinheiro. Sabe aquele elastiquinho? A gente puxa, puxa, puxa e de repente aquele elastiquinho, pá, aumenta. É a mesma coisa a estria, né? Assimilando mais ou menos pra vocês entenderem. E pro tratamento de estria é a mesma coisa. Como o elastiquinho se rompe, a gente não consegue fazer ele voltar a ficar como era antes. Tá. Mas dá pra amenizar muito, né? Muito, muito. Vamos começar então com as dicas? A gente vai explicar pra gente. Vamos. A vermelha vem antes da branca, teoricamente? Teoricamente sim, mas às vezes a branca pode vir antes da vermelha também. Tá bom. Então apareceu a vermelha, vamos lá. Pensando no que acontece normalmente. Estrias vermelhas. O que a gente pode fazer? Vamos lá. São as iniciais. Tá. Ou seja, se elas são vermelhas ainda tem uma passagem de corrente sanguínea ainda no local. Opa, tem chance de arrumar isso aí, vamos lá. Tem chance, tem chance. Geralmente quando você percebe que ela tá vermelha, miga, migo que tá aí vendo, assistindo, corre porque ainda dá tempo de deixar o teu tecido, a tua pele. Dá pra remover totalmente a vermelha? É possível? Como, Dedeça? 99% como. Exatamente. A gente precisa estimular o tecido. Fazer com que essa corrente sanguínea volte ao local e estimule o nosso tecido pra se regenerar. Então a gente vai fazer o quê? Primeira dica pra quem precisar de buchinha vegetal. Todo mundo conhece. Mercado, feirinha de agricultor, super baratinha. A mais tradicional. Super baratinha, vocês encontram em qualquer lugar. Vocês vão pegar essa buchinha no local onde tem a estria. Geralmente dá onde? Seios, abdômen, costas, isso é muito comum pra quem tá fazendo bumbum, colote, né? Onde a galera geralmente reclama mais. Mas você vai pegar esse local onde tem a estria e vai provocar um eritema. Forte ou leve? Leve. Leve. Isso no banho, gente. A hora que estiver no banho, tá tomando seu banho, pega a bucha. Com sabonete? Com sabonete. Passa em movimentos circulares. Acho que dá pra perceber. Já tá ficando vermelho a tua pele. Já começa a ficar vermelho. Isso é muito normal. Isso é mais pra ativar a circulação ou fazer uma esfoliação? Exatamente. Dois. Mas é muito mais pra ativar a circulação no local. Por isso que é importante a buchinha, gente. Você sempre teve essa buchinha. Ela sempre durinha. E com o uso, ela vai ficando mais molinha, então não vai dar o efeito. Já compra outra. Sempre troca porque é super baratinha. E a questão de higiene também, as bactérias, a gente vai trocando. Isso é bem bacana, tá trocando, deixa ela sempre durinha. Tá. Começou a ficar vermelho? Tá. Ok. Todo dia? Todo dia. Tá bom, olha. Quem estiver fazendo tratamento tem que ter perseverança. É um tratamento que é um pouquinho mais demorado. Mas se você tiver foco, gente, dá muito efeito. Muito efeito mesmo. Legal. Que mais delícia. Passou a buchinha, você pode entrar. Ficou vermelho. Isso pra eslir as vermelhas. Ela é tão branquinha que ela já tá vermelha. Ó, já ficou super vermelha, gente. Olha aqui, ó. Dá pra ver. Fica super vermelho mesmo, já estimulou a circulação. Vocês vão vir com os olhos. Tá, que olho eu vou usar, beleza? Deixa eu ver teu braço. Ó. Olha. Dá pra ver bem. Dá pra ver bem, não dá, gente. Ó. Ficou vergonha? Tá, é. Ó, super vermelho. Tá bom. Vou entrar com os olhos. Vamos lá. Que olho? Geralmente a gente tem aqueles olhos de vovó em casa, olhos de amêndoas, rosa mosqueta. Serve? Rosa mosqueta. Rosa mosqueta. Rosa mosqueta, coisa de vó, né? Coisa de vó. Rosa mosqueta, ele é riquíssimo em vitamina A, ácido oleico, linoleico, então eles vão ajudar na regeneração da pele. Depois que tomou o banho, esfoliou, vem com o seu óleo, passa, ele vai penetrar e vai ajudar a remover essas estrias depois do banho. Isso é fácil de encontrar, esse rosa mosqueta? Super fácil, você encontra em qualquer farmácia, super baratinho, loja de cosméticos. Tá bom. E tem as opções dos outros olhos, que são óleo de amêndoas, que é super conhecido, encontra em mercado em qualquer lugar. E tem o óleo de semente de uva, que eu sou apaixonada. Qualquer um deles ou a gente vai intercalar? Qualquer um deles que você tiver em casa. O bacana do óleo de semente de uva é porque ele é extremamente, ele tem muita vitamina E, então ele regenera a pele com muito mais facilidade que os outros óleos. Então se tiver, vou comprar qual óleo comprar, recomendo óleo de semente de uva. Se não tiver, pode ser o de amêndoas ou de rosa mosqueta. O que eu acho muito legal, Zucca, das dicas da Dedeza, é que ela dá opções baratas, né? Então é claro que existem óleos, existem cremes com princípios ativos fortes, mas que são mais caros. Exatamente. Esses aqui são acessíveis a praticamente todo mundo. Todo mundo acha com facilidade, mas barato. Exatamente, tudo tem jeito. Bom, estamos falando das estrias vermelhas, né? Vamos falar das brancas. Branca, gente. Infelizmente não tem uma passagem de corrente sanguínea naquele local. Então a gente tem que estimular ainda mais. A gente tá mostrando agora, tá. É, aquilo ali mesmo. A gente incomoda muito. Aí já é um pouquinho mais difícil. Exatamente. Mas dá. Então só a buchinha não vai resolver. A gente tem que fazer sempre uma estimulação um pouquinho mais abrasiva. Sem machucar, isso é mais importante. Tá bom. Porque a galera acha, eu tenho que machucar a estria pra dar efeito. Não. É só estimular a corrente sanguínea no local. Usa o que então? A gente pode usar duas opções. Vai lá. Ou pente. O pente? Ah, o pente? Aquele pente fininho. Tô brincando. O pente fininho que tiver em casa. Pegou a estria. Olha. O outro braço vai ficar com esse braço todo vermelho. Pegou o pente, movimentos pra cima e pra baixo na estria, gente. Olha só. É muito simples até ficar vermelho. Isso sempre depois do banho. Perfeito. Aí já com a pele seca. Ok. Se você tiver na sua casa uma pedra pomes. Aquela de coisar o pé, de raspar o pé. Pedra pomes que é super baratinha. Vocês encontram em farmácias, mercados também. O mesmo efeito. Mas com bastante tempo é pra não machucar, né? É, não é mais atrasivo. É importante falar, né? É sutil. É sutil. É pra ficar vermelho e não é pra machucar a pele. É só pra estimular a circulação. Nesse caso, depois do banho. No caso da branca é depois do banho. Depois do banho. Exatamente. E aí? Depois? Feito isso, você tem a opção de passar os olhos também. A mesma sequência. Só que a esfoliação, o movimento pra ativar a circulação tem que ser mais abrasivo. Ok? Tem que ser mais forte. Aí temos uma outra opção que é muito bacana pra quem tem estrias brancas. Atenção, migas. Migas, suas loucas. Seguinte, sabe aquela borra de café que você joga no lixo? Passa seu cafezinho toda manhã. Aquele pozinho que sobra no coador. No mundo da minha vida, isso é riquíssimo. Vocês não têm ideia. Lá nos States, a galera vende essa borra de café muito cara em pacotinhos. Porque tem muito precipativo e a gente joga no lixo. É verdade, é verdade. Inclusive, o pessoal da Fazenda tava fazendo esse tipo de esfoliação lá. É incrível. As pessoas enlouquecidas aí, pegaram a borra do café e fizeram uma baita de uma esfoliação. Inclusive, clareiam um pouquinho a pele também. Porque o que acontece, quando você passa aquela água quente no pó do café, esse café libera óleos. E esses óleos, geralmente a indústria de cosméticos utiliza pra colocar dentro daquele cosmético que você paga caríssimo. Então você pode utilizar. Essa borra de café, deixa eu pegar aqui um pouquinho. Faz aí pra gente ver. Antes do banho isso, tá? Ah, é antes do banho. Antes do banho. Olha eu fazendo sujeira aqui, mas é pra gente mostrar. Gente, vai fazer sujeira. Mas é maravilhoso, isso é muito bom. Vão fazer essa esfoliação. Estamos falando mais uma vez da estria branca? Sim, nas estrias, serve também pras vermelhas. Serve pras vermelhas também. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas o efeito é mais rápido, né? Então, por exemplo, antes do banho, antes de você fazer aquele processo da esponja. Leva essa borrinha pra dentro do box do teu banheiro. Antes de ligar o chuveiro. É a gente dentro do box, que faz sujeira aí. Faz muita sujeira. Dá pra ver, né? Faz de um a dois minutos essa esfoliação no local. Feito isso, tomou seu banho. Logo em seguida, a gente vai passar uma misturinha mágica, que é argila branca com leite. É extremamente hidratante. A solução pras vezes é café com leite, gente. A gente não sabia. Maravilhoso. Argila branca. A gente vai fazer uma misturinha de argila branca, que também é super baratinho. Onde encontra argila? Casa de produtos naturais. Hoje em dia você encontra também casa de cosméticos. É super acessível, super baratinho. Compra granel, compra em frascos fechados, enfim. Aí você comprou argila em pó? Em pó. É a mais baratinha e é uma das que mantém mais as propriedades da argila, que é incrível. Vai lá. Feito isso, a gente vai pegar o leite. Depois do pó, né, gente? Vamos lá. Passou o pó antes do chuveiro. Passou a borra de café. Pó não, a borra. A borra de café. A borra de café. Borra de café. Tomou seu banho, depois do banho vai fazer essa misturinha. Pegou a argila branca, vai colocando o leite aos pouquinhos. Tá. Porque o leite... Tá fazendo uma massinha, né? É extremamente hidratante. A gente tá hidratando a argila, né? É. E a gente vai fazer uma pastinha, na textura de uma pasta de dente. Tá bom. Importante ir colocando o leite aos poucos. Eu vou colocar. E aí você vai sentindo a textura, né? Acho que é melhor eu colocar aqui, ó. É. Pra não perder muito a mão. E aí, depois que tirou a borrinha do café, você faz essa misturinha, então, da argila em pó. Você faz essa misturinha. A argila branca com leite, faz uma pastinha. Exatamente, ó. Misturou. E vai aplicar em cima das estrias. Você vai aplicar em torno de 20 minutos, de 10 a 20 minutinhos, na verdade, até a argila secar. E aí o efeito vai dar exatamente esse, vai dar uma secadinha na pele, né, Dedeça? Na verdade, vai hidratar a tua pele. A argila branca, ela tem um poder, sim, clareador. Ela vai ajudar na sua estria, ela vai ajudar a hidratar, ela vai ajudar a regenerar. E é mais ou menos essa consistência, a pastinha, gente. Mas na pele ela fica meio ressecadinha, né? Fica meio sequinha, mas ela faz a função de hidratar a pele. Então, depois do pó de café, vamos fazer a ordem disso, da borra de café. Então, antes do banho, colocou a borra de café, 2 a 3 minutos. Aplicou. Fez essa misturinha. A argila, esperou secar. Vai secar em torno de 10 a 20 minutinhos. Esperou. Depois você pode retirar com uma esponjinha com água e aplicar o teu óleo depois pra hidratar. Perfeito. Maravilha. Olha só, ticas sensacionais da Dedeça, como sempre, dando um show aqui. Sabe que é sempre uma alegria receber você. Parabéns. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Muito sucesso, Lutu. Muito sucesso nas suas redes sociais. Obrigada mesmo. Queria mandar um beijo pra todas as amigas do bonde da Dedeça que estão acompanhando. Gente, beijo, amigas. Valeu, meu amor. Muito obrigado, viu? Ela arrasa. Muito bom, Dedeça. Obrigado, obrigada, querida. Valeu, Dedeça. Valeu. Tchau, tchau, gente. Ô, Mária, deixei uma camiseta minha ali. Eu sei que já tá dando polêmica esse negócio aqui. Que camiseta? Que que é isso? É, já me falaram que vai dar polêmica isso. Mas que que é isso? Batom na camiseta. Foi um acidente. Ana Cláudia. Como assim? Não, peraí, calma. Explique isso. Não, isso aqui é inadmissível. Isso aqui foi uma... Isso é sua camiseta? É minha camiseta. Tá com o teu perfume. É minha. Batom na camiseta. Mas não é meu esse batom, nem da Ana Cláudia. Eu sou sua irmãzinha, Ana Cláudia é sua mulher. De quem é esse batom aqui? Eu não sei. Já apareceu isso aqui. Apareceu hoje cedo. Eu acho que eu já sei de quem é. Eu acho que eu já sei de quem é. De quem? Não, é que eu fui cortar a barba, eu fui fazer a barba, aí cortou um pouquinho. Vamos resolver esse negócio, Mari. Vamos resolver. Olha aqui quem aprontou esse turno. Vladimir, Valério. Vladimir, nosso doutor. Tira manchas. Que bom isso. Fala, meu querido. Aqui com vocês novamente. Que alegria ter você aqui. Você que aprontou esse batom aqui, né? Foi um batom de chuchou também. Ah, bom. Mas você não vai perder a camisa. Você pode tirar. É mesmo? Podemos arrancar tudo. Você vai explicar como é que tira a mancha de batom? Agora já. Por favor. Vamos conversar com ela já então? Podemos? Vamos, claro. Claro que, olha, tem outros pedidos. O pessoal foi pedindo nos últimos tempos. Olha, como é que tira a mancha disso? Como é que tira a mancha daquilo? A gente separou para trazer o nosso doutor de tira manchas para cá. Vamos conversar com o batom então. Então, para tirar a mancha de batom... Sai. Qualquer batom, sai. Qualquer batom não gloss. O gloss tem uma outra formulação que eu posso trazer aqui quando eu voltar. Exato. Vamos lá. Batom comum é assim que você vai tirar. Três colheres de limpeza pesada. Aquele produto que você usa para tirar a gordura de fogão. Tá bom. Três colheres. Uma colher de removedor. Sempre colher de sopa, né? Eu estou usando como medida. Aí me perguntaram assim, se a mancha for grandona, pode usar xícara, copo, como medida. Tá bom. Como aqui é pequeno... Com a mesma proporção. Exatamente. Como aqui é pequeno, eu estou usando a colher de sopa. Uma colher de sopa. Uma colher generosa. Esse é o removedor. De removedor. Aquele que usa... Você botou uma colher. Uma colher. Tá. Três de limpeza pesada, uma de removedor. E uma de lustra móveis. Nosso querido Vladimir Valério, que é químico, sabe tudo disso. Professor. É uma fera. Essa misturinha então, hein? Salva a vida de muita gente, hein, Zucca? Sem dúvida. Como salva? Imagina chegar com aquela mancha de bastão em casa, hein? Pelo amor de Deus. O que vai ter de marido com essa fórmula no carro, viu? Vamos lá. Abrir o porta-mala tem três produtos lá dentro. Já pensou, Vladimir? Já pensou? Kit vagina dentro do carro. Que negócio é esse? Bom, amorzinho, eu comprei pra ajudar na limpeza de carro. Vamos lá. Molhou. Molhou. É com uma escovinha mesmo de dente, que você consegue remover. Pode ser escova de dente. Se o tecido for muito delicado, até uma haste flexível é possível. Gente, já tá saindo rápido. Tá brincando. Então repete essa fórmula aí. Três colheres de sopa de limpeza pesada, uma colher de sopa de removedor e uma colher de sopa de lustra móveis. Você vai passando. Se for o caso, se você perceber que tá sendo difícil tirar, você faz o seguinte, ó. A receita do batom tá aí na sua tela, gente. Vira no avesso. E esfrega no avesso também. Porque às vezes... Atravessou a mancha, né? Exatamente. Ela vai atravessando e você pega ela do outro lado. Esse é o nosso doutor tiramanchas. Agora, Vladimir, mancha de batom recente tá saindo com facilidade. Mas se for aquela mancha de batom que já tá ali um ou dois dias, antiga... Você vai deixar de molho nessa solução uns três, quatro minutos e vai esfregar, ela vai sair da mesma forma. Sai também. A diferença é que você vai fazer o molho. Pronto, gente, já saiu. Essas formulações que eu trago aqui, eu já testei com batom de um mês. Ah, é? Sai da mesma forma. Vai ser impressionante. Esse é o nosso doutor tiramanchas, mostrando como tirar mancha de batom. Eu acredito que eu já tenha tirado. Já foi, já tirou. Vamos lá, vamos lá. Antes do intervalo, a gente faz o vinho. Eu quero ver isso aqui. É que vinho é difícil, hein? Vamos lá. Vinho é um problemaço. Vinho é mesmo. Vamos lá. Faz um rapidinho do vinho aí pra gente ver. Não tem que dizer que é fácil, porque não é. Vou mergulhar aqui o vinho. Foi. Vinho. Vinho, normalmente, é um caos, hein? Tá aqui o vinho. O que faz pra tirar mancha de vinho? Geralmente é PT, perda total, mas nunca com o Vladimir. Sempre tem uma solução. Vinho, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar uma colher de sabão em pó. Eu gosto que ele é todo organizado. Ele vai limpar. Ele é todo organizado. Ele faz aqui e ele vai limpando. Ele vai limpando. Isso é importante pra dona de casa. Uma colher de sabão em pó. Tá bom. Qualquer sabão em pó. Qualquer sabão em pó. Uma colher de água, só pra eu poder dar uma dissolvidinha nesse sabão em pó aqui, ó. Tá bom. Deixar ele mais úmido. Tá ótimo. Cinco de limpeza pesada. Cinco. Cinco agora. Tem que ser mais forte. Generoso esse, hein? Cinco colheres de sabão em pó. Tá na sua tela aí, viu, gente? Olha lá a fórmula. Essa fórmula é pra tirar vinho, tá? Mancha de vinho. Três, quatro, cinco. Esse vinho tinto, né? É. E o branco também? Da mesma forma. Ah, é? Mesma coisa. E vamos pra água sanitária cinco também. Também cinco. Então vamos lá. Uma colher de sopa de sabão em pó. Uma colher de sopa de água. Tá aí na sua tela. Cinco colheres de sopa de limpeza pesada. E cinco colheres de sopa de água sanitária. É a fórmula pra tirar o vinho. E mais uma vez, a mesma história do que a gente tava falando agora. O fato de usar água sanitária, se for uma roupa colorida, é só fazer o teste. Só fazer o teste e a maioria, você vai se surpreender e a maioria resiste. A maioria não vai descolorir. Não vai descolorir. Tá bom. Legal. Interessante. E aí vale pro sofá também, o tecido do sofá. Eu derrubo muito vinho no sofá. Quero já contar isso aqui pra vocês. Na hora que você joga, você vai perceber que o vinho tinto, ele fica esse acastanhado, que é o tanino. É o tanino. É ele que mancha. E eu tô atacando ele agora com essa solução e eu vou destruir a estrutura dele. Lindo rápido. Lindo rápido. E ele já vai sair daqui. Agora, o quanto antes você correr pra fazer essa solução, melhor, né? Mais rápido é. Por que que eu molho na hora, né? Eu molho na hora exatamente pra poder tirar mais rápido por causa do tempo. E por que que eu uso branco? Porque se essa roupa fosse, por exemplo, castanha, você ia achar que eu tirei e na realidade eu não tirei tudo. E o branco eu não tenho como te enganar. Você tá com a prova aqui na nossa cara. O branco, se eu tiro do branco, eu vou tirar de qualquer colorida. Arrasou, velho. Eu acredito que já foi. Já foi. Este é o impressionante doutor Tirar Manchas. A gente perguntou pro Vladimir hoje cedo, né, Mari? Qual é a mancha mais pedida pelas pessoas? Ele falou assim, é mancha de caneta. Saiu adivinho. Adivinho, já foi. Pronto. Então vamos fazer o seguinte, é um rápido intervalo e a gente ensina depois do intervalo como tirar mancha de caneta. Não sai daí, é rapidinho. Até já. Estamos de volta com o nosso doutor Tirar Manchas. Deixei um desafio aqui pro Vladimir, que é caneta. A gente tinta de caneta na blusa branca. Como é que tira, hein, Vlad? Vamos tirar agora. Pode ser, a caneta pode ser azul, preta, vermelha, verde. Tira da mesma forma. Então nós vamos usar três colheres de lustra móveis. A gente já vai colocar a receitinha aí na sua tela. Uma. Três colheres de lustra móveis pra tirar tinta de caneta. Uma de removedor. Uma de removedor. E aí também valendo qualquer tipo de camisa, qualquer cor de camisa. Qualquer cor. Vale pra todas. Essas soluções, ela nunca, ela não vai atacar jamais nenhum tipo de fibra. Têxtil que nós temos aqui no Brasil. Nossa, viu? O problema é a coloração. Eu admirei, eu que sou mãe, eu sei o terror que é. Tinta de caneta na camisa da escola, hein? Você que é mamãe também, é complicado. Então vamos lá, anota essa fórmula. Vamos lá. Três colheres de lustra móveis. Uma de removedor. E o que mais? E uma de detergente incolor. Incolor. Aí você vem aqui, ó. Joga na solução, que é uma borrachinha isso aqui, né? Com aquela velha escovinha que a senhora não usa mais em casa, não joga fora não. Olha lá, como é que faz o efeito. E é rápido. Olha só, gente. É a nossa borracha. Impressionante como é que é rápido. Estamos apagando aqui, ó. Mais uma vez, três colheres de lustra móveis, uma de removedor e uma de detergente incolor. Perfeito. É muito rápido, Vladimir. Eu tô impressionada. É uma borracha. Esse é o nosso doutor Tira Manchas. Nunca a sua roupa vai ter perda total. Nunca. Porque com ele sempre tem um jeito. Pronto. Acabou. Essa daqui foi a mais pedida tinta de caneta. A gente mostra aqui pro Renê. Olha lá. Branca, alva. Perfeito. Vladimir, Valério, muito obrigado. Nosso doutor Tira Manchas ajudando a gente aqui sempre com as suas dicas. Obrigada, Vladimir. Obrigado. É um prazer estar aqui com você. Zucca, impressionante. Você que tá sempre com uma caneta na mão. Olha aí. Acabaram os seus problemas, meu amigo. Gente, chegou a sexta-feira. Ah, como a gente gosta de sexta-feira. Especialmente quando a gente pensa que no fim de semana a gente vai dar um jeito aqui na nossa casa. Deixar a nossa casa mais bonita. Como a gente tem feito toda sexta-feira aqui no nosso estúdio. Pois bem, você que acompanha a gente já tá experto em reforma. Tá fera, né? Eu tô aprendendo demais. Você já pendurou nicho na parede, sem prego, sem furadeira. Já vedou trinca, já assentou pastilha. E hoje você vai aprender coisa nova. Ah, que legal. Por quê? Porque é dia do meu jeito, combustique fortaleza. Roda. É isso. Na semana passada, vocês viram, eu fiz aqui ao vivo o assentamento das pastilhas com argamassa ultracol. Ficou legal, não ficou? Olha lá. Ficou uma maravilha. Não é porque eu fiz, não. Mas é porque o produto é muito bom e é fácil de usar. Hoje a gente vai preencher os vãos entre as pastilhas. Fazer o que a gente chama de rejuntamento. Você sabia que rejunte não é tudo igual, não é? Por exemplo, este daqui que eu vou usar. Mostra pra cá. Olha só. Este que eu vou usar é o diamante da Bostique. Por quê? Ele tem um discreto brilho que dá um charme especial às pastilhas. A luz bate no revestimento e faz um reflexo muito interessante. Vou chegar aqui pra mostrar. Renê, mostra. Aqui em volta, você vê que já tá feito, não é? Esta que eu apliquei na semana passada é a que a gente vai fazer o rejuntamento agora. Repara. Tem uns pequenos brilhos aqui e isso faz um efeito maravilhoso. Você tem aquela dica toda que eu já falei, mas eu vou repetir pra gente não esquecer. Superfície plana e seca, sem poeira. Aí você vai usar a espátula plástica e flexível pra fazer. Vamos fazer? Vamos juntos? Então, legal. Tá aqui o produto. Eu gosto porque eu faço aqui, eu aprendo com o pessoal na hora e já faço. Pra mostrar como é fácil pra você. Tá bom? Então tá aqui. Beleza. A espátula tá na minha mão. Vamos fazer? Vamos lá. Renê tá mostrando aí? Tá pronto? Vamos nessa. Olha que coisa fácil. Presta atenção porque, gente, é fácil demais mesmo. Tô fazendo aqui. Perfeito. Eu vou fazer com vocês, tá bom? Vou fazer com vocês. Tá bom? Assim. Olha que beleza. Olha que maravilha. É desse jeito, gente. Vai cair um pouquinho, é normal. E depois você vai fazer a limpeza. Não tem nenhum problema. É desse jeito mesmo. Você tá vendo que o produto tá entrando? Perceba isso. O produto tá entrando aqui nas pastilhas. No vão entre as pastilhas. Olha que legal que tá ficando isso, gente. Você vai ver só. Você vai ver só. É o Zucca fazendo isso aqui pra você. Tô muito craque, gente. Tô muito... Ah! Se você tem uma parte que já tá, ó, com o rejunte feito, não tem problema. É lógico que você vai ter que fazer tudo, ó. Porque você vai entender por quê. Você vai entender como vai ficar depois. Tá? Eu não vou fazer tudo, tá, gente? Pra não preencher tudo. Só pra você entender. Porque aqui a gente tá fazendo rapidinho pra você ver, né? Ó. Então eu não vou fazer... Tô fazendo, ó. Fiz só um lado pra você ver a diferença. Olha isso. Olha isso. Cadê? Ha, ha! Tá feito. Aí que você vai fazer. Olha como é fácil isso. Você vai pegar uma esponja. É muito simples isso. Eu já umedeci ela, tá? Então você molha ela um pouquinho. Aí você faz movimentos circulares. Ó. Tá vendo isso? Olha aqui, ó. Ó que legal. Movimentos circulares. Movimentos circulares. Tá vendo isso? Ó que legal. Tô fazendo aqui. Gente, tô fazendo... Ó, vi que eu fiz só metade pra vocês verem a diferença. Olha pro lado de lá. Olha a outra metade. Cadê? Olha a outra metade. A outra metade tá sem. E um lado eu fiz. Acabei de fazer aqui. Pra vocês. Que tal? Tá feito. Tá feito. Acabei de fazer aqui, ó. Pra você entender como é fácil. É simples assim. Aí que você vai fazer. Vai esperar aquelas 24 horas. Não é isso? Aí depois você vai fazer a limpeza. Com esponja e detergente. Simples assim. Como a gente fez nas outras partes, ó. Aqui você tá vendo que tem a sobra do produto. Você vai esperar 24 horas. Aí você faz a limpeza com esponja e detergente. E aí, ó. Acabou. Tá pronto. Tá pronto. Isso pra deixar a sua casa ainda mais bonita. Então, minha dica pra você. Use o rejunte diamante da Bostique. Deixa eu virar aqui pra você ver. Olha aqui. Vou colocar aqui pra você. Tá aqui. Esse aqui é o que eu acabei de usar, ó. Ó a minha esponjinha aqui. Usada pra você ver. Eu que fiz. Desse jeitinho aqui. Super fácil. Gente, é o seguinte. Sexta-feira é aquele dia em que a gente pensa no fim de semana pra fazer a nossa reforma, fazer a nossa mudança. A gente sempre dá essa sugestão pra você. Aproveite o fim de semana pra fazer isso na sua casa. Eu tô dando essa dica hoje com Bostique Fortaleza. E eu já vou dizer que a gente vai fazer a mesma coisa na nossa casa aqui. A gente vai fazer uma reforma enorme. A gente vai fazer uma mudança aqui no nosso estúdio. Então, esse fim de semana é de mudança aqui no nosso estúdio. E segunda-feira vai estar tudo novo, diferente, com programação nova estreando aqui. A programação nova estreando aqui. Então, presta atenção. Presta atenção você, minha amiga, meu amigo. Olha só. Então, é isso. Da mesma maneira que eu fiz isso aqui na nossa sexta-feira. Ah, a gente tá completando um mês desse quadro hoje, viu? É, um mês desse quadro. Legal, né? E vai continuar. Ele vai continuar. Na próxima sexta-feira tem mais. Mas é isso. Da mesma maneira que eu tô sugerindo que você faça isso na nossa casa, a gente vai fazer isso aqui, aqui. Aqui. No nosso espaço. Então, neste fim de semana tem uma mudança geral. Estúdio novo. A gente vai mudar tudo. E segunda-feira estreia a nova programação da manhã da RedeTV. Você não pode perder. Eu estarei aqui às 11h30 da manhã com o Fala Azuca dando muitas dicas pra você. Então, fiquem com Deus. Um ótimo fim de semana. E até segunda. Beijo, gente. Valeu. Tchau.